Corações, Corações Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir O que é que ela tem? Já não tenho Não me olhe assim, desse jeito Vamos abrir a corda, embarquecer Tô pedacida Sucesso maior, os mais recentes super sucessos nacionais Em disco de fitas, som livre Tô pedacida